Eunice é aposentada, tem direito ao atendimento preferencial por ter mais de 60 anos. Mesmo assim, está na fila do CAI Jardim América há quase 10 horas. Não tem uma fila preferencial para as pessoas com mais de 60? Não tem não, aqui não tem isso não. Eles botam mais na frente lá, aquele montão. A gente vê na fila, chega em jejum aí, ó. Ela e todos esses pacientes da fila estão à procura do chequinho para fazer exames. Mas não foram informados do motivo da demora. Eles não falaram nada. Eu fiquei sabendo que o sistema está lento. Vamos tentar ver o que é que está acontecendo com essa fila. Boa tarde, o que está acontecendo com essa fila que ela não anda? A senhora é melhor se chamar a direção para falar que eu não posso. Tem muito tempo que a senhora está na fila? Nós estamos aqui, eu estou desde as 6 horas da manhã. Está no meio da tarde. E você, a Taquideus, eu sei também que eu cheguei, ela já estava aqui trabalhando. Não está lento, não está liberando o chequinho. Não está liberando, é o sistema mesmo. E esse problema de não liberar o chequinho é de quem? Eu sei que meu não é. A funcionária diz que chegou cedo, mas que o sistema está lento e que não está liberando o chequinho. Ela não pode dizer de quem é a culpa, mas as pessoas estão aqui na fila. A senhora chegou que horas? Eu cheguei às 7 horas da manhã. E até agora na fila? Até agora na fila, né? Falaram alguma coisa? Não, não, não. Nada. Você tem um bebê nos braços. Pela lei, você não deveria estar em pé tanto tempo? Sim, desde as 7 horas. Patrícia está indignada. Ela chegou ao CAIS bem cedo e também não foi atendida. Cadê os nossos impostos? Aonde que eles vão parar? Porque a gente vem pra cá no começo do mês, eles falam que é pra voltar, se não sai o chequinho, é pra voltar no meio do mês. Você chega aqui não só no começo do mês de novo. Eva tem na ponta da língua o motivo que acredita ter causado todo esse transtorno. Falta de funcionário. Não tem funcionário. Não coloca funcionário. Porque esse mundo de gente que meu irmão estava aqui tem 70 anos, eu vim ficar no lugar dele, né? Mandei ele almoçar, porque não tem funcionário pra atender o povo. Quem precisa de atendimento reclama da desorganização do CAIS. Fui fazer minha carteirinha. A menina disse que me entregou minha identidade. Eu falei pra ela que não entregou, tem e-mail com ela, entreguei. Vai olhar minha carteira de identidade debaixo da secretária lá. Agora, enquanto o pessoal está na fila, tem mais gente, entra menina lá pro fundo, com pacote de chequinho assim, fazendo na frente dos outros que estão na fila. Eles correm o risco de chegar lá e não ter mais vaga. Por quê? Tem a panelinha que leva o chequinho pra trás lá. É justo?